Meu bem, eu te amo ainda Apesar das tristezas e fracassos Que me deram seu amor Agora a tristeza é minha Sei que devo me afastar desses seus olhos Mas eu nem sei fugir de mim Perdoa se estou chorando Pois eu vou viver assim Ao Deus dará Qualquer dia mando flores Se encontrar em outros amores Tudo bem que eu quero a ti Apesar das tristezas e fracassos Perdoa se estou chorando Pois eu vou viver assim Ao Deus dará Qualquer dia mando flores Se encontrar em outros amores Tudo bem que eu quero a ti Apesar das tristezas e fracassos Apesar das tristezas e fracassos Apesar das tristezas e fracassos Apesar das tristezas e fracassos